A primeira convidada é uma das grandes mulheres portuguesas, uma das maiores vozes que este país já ouviu, esta é que é a verdade, é o fado e a poesia e hoje tem a generosidade imensa de partilhar o momento que se segue connosco. E não vou dizer mais nada, desfrutem convosco Aldina Duarte. O preço de um poema É triste constatar que um poeta consegue fazer mais tostões escrevendo ou falando da sua arte do que a praticá-la. O lamento tem décadas e vem assinado por W.H. Auden, mas serve completamente para hoje. Se aceitássemos sem mais que o valor intrínseco de um bem é aquele determinado pelo seu potencial económico, a poesia já há muito teria desaparecido. Mas na situação atual, onde as questões de produção artística e cultural são mais ou menos remetidas para um limbo, não se pode garantir que a extinção não seja uma efetiva ameaça. Sabemos que uma carcaça anda à volta de 20 cêntimos, que um litro de leite anda à roda dos 60 e por aí fora. São números que muito justamente nos preocupam enquanto indicadores das linhas de sobrevivência. Mas quanto custa um poema? Quanto custa mesmo um poema? Quanto é que nos custou o nosso poema nacional, os Lusíadas? E quanto a pobreza custou a Camões? Quanto custou a obra de Álvaro de Campos, que é tão extraordinária, como o claustro do Mosteiro dos Jerónimos, onde jaz o seu obreador? Quanto custou um adeus português de Alexandre Onil? Ou a natureza morta com louva a Deus de Fiamma Pais Brandão? Que preço coletivamente nós pagamos por a magnólia de Luísa Neto Jorge? Ou por o inuminável de Eugênio de Andrade? Sentimos em dívida por Armando Silva Carvalho ter escrito, no nosso tempo e a nosso lado, um conjunto tão extraordinário de poemas, como o do seu de Amore. Os poetas precisam que a sociedade pergunte se tem a pagar alguma coisa. Que maravilha!